Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A semana de decisão de política monetária aqui no Brasil começa com uma reunião entre Lula, líderes e ministros da área econômica. A reunião convocada pelo próprio presidente acontece depois de uma semana marcada pelo aumento da incerteza fiscal e pela alta do dólar. De acordo com a agenda de Lula, o primeiro encontro marcado para as 9 horas da manhã vai ter as participações dos ministros da Casa Civil Rui Costa e da Fazenda Fernando Haddad, além dos líderes do governo no Congresso, no Senado e na Câmara, entre outros. Logo depois, o presidente se reúne com Rui Costa, Haddad e as ministras do Planejamento e Orçamento e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E às 4 horas da tarde, Lula volta a falar com Haddad novamente. A gente lembra que no fim de semana, Lula disse que está aberto a analisar as propostas de corte de gastos do ministro da Fazenda, mas reforçou que os ajustes fiscais não serão feitos às custas dos pobres. Falando agora dos Estados Unidos, onde os índices futuros operam mistos nesta segunda-feira, com os investidores aguardando novos dados econômicos e também comentários das autoridades do Federal Reserve para obter mais clareza sobre os rumos da política monetária do país. Por lá, alguns investidores estão preocupados com a sustentabilidade dos ganhos das ações, já que são os papéis das maiores empresas do mercado americano e as do setor de tecnologia que estão por trás da maioria dos ganhos de Wall Street neste ano. Na lista de dados econômicos desta semana, estão os números das vendas no varejo de maio, que saem nesta terça-feira, além também dos números da produção industrial e dos dados do PMI preliminar da S&P na semana. E o mercado financeiro espera que o Copom decidirá pela manutenção da taxa básica de juros na reunião desta quarta-feira. É o que aponta o boletim Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção dos economistas ouvidos pela instituição subiu e eles agora preveem que a Selic vai terminar o ano em 10,5%. Para o ano que vem, a expectativa é de que a taxa vá para 9,5%. As estimativas dos economistas quanto à inflação brasileira também aumentaram. Em 2024, o IPCA projetado é de 3,96% e de 3,80% em 2025. No cenário de câmbio, o mercado prevê o dólar a R$ 5,13 ao final deste ano. Para o ano que vem, a previsão é de que a moeda americana fique em R$ 5,10. O boletim Focus também revela que a projeção para a atividade econômica do país caiu. O mercado agora projeta um PIB de 2,08% em 2024. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!